Olá meus amigos, vocês estão na CFX Sports, seu canal de lutas muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu vou exigir que você deixe o seu like e inscreva-se no canal porque olha o que estamos trazendo aqui. Uma das lutas mais sinistras de Boacal. Se você não conhece esse adversário, eu vou deixar um pouquinho de tempo para meus pêsames pelo seu conhecimento de artes marciais e principalmente do mundo da trocação de altíssimo nível, certo? Então, como eu sou um cara muito legal, enquanto a gente vai assistir esse combate completo aqui, antes de nos atermos aí ao nível técnico dos dois, passar para vocês aqui quem é Boacal Benchamek. 277 lutas, 240 vitórias, apenas 24 derrotas e 13 empates. E Zabar Askerov, 148 combates, 110 vitórias, 55 delas por nocaute, apenas 36 vitórias e 2 empates. E meus amigos, vou dar uma coisa para vocês. Lançamos mais um vídeo de treino aí, vídeo de treino todos os dias no meu Insta Caio CFX que apareceu aí ao lado, então vá lá, não perca seu tempo. Bom, nós temos aqui um grande combate entre Boacal e Askerov, aonde eu poderia dizer para vocês que dentro do mundo da trocação, nós temos aqui uma combinação entre dois atletas que ela é muito peculiar. Por quê? Porque de um lado temos um pegador de mãos, Askerov, só que com uma base muito sólida, e do outro lado temos um cara que chuta demais e conecta muito bons joelhos de encontro, e também com uma base muito sólida, o Boacal. Então é aquele estilo, se o cara bater na curta distância, é para complicar um pouquinho para o Boacal, e se ele ficar na distância de pernas aí na longa de golpes retos, complica para o Askerov. O que teria que ser feito da parte do Boacal para aniquilar ou pelo menos diminuir o ímpeto do Askerov? Chutar nos braços, nos antebraços, se não pega no antebraço, pega na ponta de costela, na cintura, enfim. Acaba minando o gás dele ou até gerando algum dano que prejudique ele no combate. Já o Askerov jogando uppercuts e cruzados contra o Boacal na curta distância. Esse chute alto aí, eliminando a possibilidade dele chutar alto, dele chutar low kicks, enfim. A única coisa que ficaria complicado para o Askerov seria entrar no raio de ação e receber uma ajoelhada, seja no plexo ou no rosto, porque o Boacal tem as pernas muito soltas, vocês podem ver. E o chute de esquerda, ele de step, é avassalador. Olha, como eu estou falando para vocês, chute nos antebraços e joelho de encontro. Lembrando, claro, que o Askerov também tem suas pernas muito boas, mas não comparado ao Boacal. Olha, vocês podem ver, uppercuts, já o Boacal vem com os chutes. Era mais ou menos isso que eu tinha dito aí, que era o jogo de cada um deles. Essa, se eu não me engano, foi uma das lutas aí mais, não sei como se fala na cidade de vocês aí, mas aqui dizemos truncadas, que seria difícil de combater, difícil de qualquer um dos dois atletas soltarem o seu jogo. Então, por isso que é uma das lutas mais duras aí, difíceis para o Boacal, até porque o estilo de combate de um não combina com o do outro. Então, é um... Aliás, não é um xadrez, porque se os dois lutadores tivessem o mesmo estilo e as mesmas armas, aí seria um xadrez. De fintas, de tentativa de entradas e saídas. Neste caso, é um jogo de imposição. Como assim, Caio? O Askerov não pode ficar na longa, está tomando já muito chute, tomou vários agora nesse primeiro round. E o Boacal, ele não pode, de jeito algum, deixar o Askerov se aproximar. Agora, como que seria possível para o Boacal manter a distância e levar ao combate? Preparo físico. Porque esses chutes ali... Ó, mais um. Exatamente isso aí. E outro detalhe que vocês podem ver... Ó, ele deu três. Ele deu um high kick chute na costela e um típio com a mesma perna. Isso exige muito gás, né? Obviamente, as pernas aí são... Exigem mais oxigênio na hora de explodir do que um golpe de mãos, né? Só que a gente sabe que o Boacal nunca teve nenhum tipo de problema com o preparo físico. Acredito que não seria neste momento. Eu já digo para vocês que todos os chutes que estão entrando aí na guarda do Askerov... Claro, não está... É... Digamos assim, prejudicando ele na parte do gás ou alguma coisa assim. Porque ele está se defendendo muito bem. Porém, como eu disse, já não é... Aquela vontade enorme... De soltar golpes ali sem parar, porque... Cara, querendo ou não, o jogo do Boacal está se impondo. Nossa Senhora. É muito volume. Esse é um dos adversários mais duros que o Boacal já enfrentou, com certeza. Com certeza. Só que ele está muito, muito, muito bem preparado fisicamente. Os caras estão trabalhando num volume bem acelerado. Finalizando já o segundo round com esse nível monstruoso de intensidade. E dentro das regras com variedade de golpes. A gente está vendo bastante coisa. Jab direto, cruzado. Upper cruza direto, joelho. Não tem ninguém fazendo mais do mesmo nesse momento, eu diria. Outro detalhe também que o Boacal já tentou algumas vezes caminhando para trás. Seria dar um chute... Não é bem um calf kick, né? Um chute na panturrilha e na parte externa. Mas seria para desestabilizar um pouquinho a postura do Askerov, que já é um pouco mais baixo. Quebrar um pouco a postura dele para depois vir com um high kick, para ter mais facilidade de acertar na cabeça. São as malandragens do Boacal aí. Acho que pelos chutes e joelhos o Boacal está na frente. Combinação de mãos, um pouquinho mais de volume para o Askerov. Mas eu estou dando 2x0 para o Boacal. De fato, teria que ter um nocaute agora por parte do Askerov para levar esse combate na minha contagem. E lembrando que o Askerov, ele parte para cima independente de todos os golpes que ele esteja recebendo aí nos órgãos, né? Enfim, toda a parte de cintura que é o pior lugar onde se absorve golpes. Ele não está bem absorvendo. Ele está botando os braços ali a todo custo, porque... Absorver seria se entrasse limpo, né? Uma canelada aí do Boacal. Não seria jogo fácil de absorver um golpe do Boacal aí. Principalmente o seu step de canhota. Nossa senhora, mais um high kick que passou raspando. Eles jogando numa regra de kickboxing, exige mais volume, exige mais intensidade pelo fato de que não há aquela troca de clinch, de cotoveladas e troca de joelhadas, onde eles podem ficar vários e vários segundos. Como vocês estão vendo aqui, isso não está acontecendo. O Boacal, ele é conhecido também por ter migrado algumas vezes para o Kaun Muay Thai. Kaun Muay Thai. Ele ficava pingando aí entre essas duas. Teve até, inclusive, uma luta de boxe sem luvas, se eu não me engano. Acho que vai acabar fazendo de novo. Mas o melhor mundo aí do Boacal, o habitat natural dele seria Kaun e Muay Thai. Acho que no Muay Thai até mais ainda. Mas pelo preparo físico dele, ele consegue manter e imprimir um volume coerente e condizente com a arte do kickboxing, que exige mais velocidade e intensidade. Não que o Muay Thai atual, ele não exija intensidade e velocidade, pelo fato de que eles têm aprimorado bastante, inclusive movimentação lateral, que antes o Muay Thai era muito parado, mas jogado em formato de xadrez. Eu bato, depois tu bate, depois eu bato. Mas isso acabou mudando um pouco. Não muito, mas acabou mudando um pouco. O boxe também do lutador de Muay Thai é um pouquinho mais aprimorado, um pouquinho mais evoluído do que antigamente, que eles não tinham nada de boxe. Para mim, 3 a 0 Boacal. Se você não deixou o like, mas você está assistindo até aqui, eu vou... Você é um Askerov. Se você não deixar o like até aqui, ia estar assistindo só que você é um Askerov. Olha, vocês viram vários e vários golpes nos antebraços, aquele joelho e aquele chute final ali, os dois. Já clica aqui, assiste os dois vídeos que estão aparecendo e vai no Insta para ver as dicas de treino, meus amigos. Não se esquece. Um grande abraço, assiste os vídeos aqui. Até daqui a pouco. Baca auf, o Tramu. Obrigado.